Gente, eu gostei dessas peças estilo carteira, vamos falar assim. É uma peça bem diferenciada, essa para R$ 85,00 no atacado. Olha, tem uns formatos muito curiosos, aqui R$ 95,00. Eles atendem o varejo por aqui também, mas o varejo só presencialmente. Para entrega, acima de R$ 1.000,00. Mas realmente está valendo bem a pena, essas carteiras são bem diferenciadas, mas é uma peça que realmente eu não vi em vários lugares. Olha que bacana. Vamos mostrar essa daqui também, uma pedraria, está muito bonita. Essa aqui, nossa, eu adorei. Você pode adquirir por esse WhatsApp e se for o varejo presencialmente. Obrigado.